Hoje falaremos sobre as últimas notícias oficiais, que saiu sobre a série animada de Baki, mais precisamente sobre a próxima estreia na Netflix, a saga Picli e possível continuação da história com a batalha de Baki contra seu pai Yujiro Hama. A saga Picli se tornou um dos projetos de anime mais esperados este ano na Netflix. Tivemos apenas um pequeno trailer de apresentação, e até então não tivemos mais informações sobre o anime, mas recentemente, a conta oficial do Baki no Twitter. Foram reveladas mais informações para nós sobre a saga do Picli, e um possível indício da última cena da saga, o confronto final entre pai e filho, a batalha de Baki e Yujiro. Em 4 de maio deste ano está a conta oficial. Nos trouxe um pequeno vídeo com fragmentos de alguns painéis do mangá, que aborda o confronto de Baki contra Oliva, algumas cenas da saga do Picli, e depois um painel do combate de Yujiro contra Baki, cobrindo toda a saga de Baki e Hama. Também foi confirmado que a saga do Picli terá apenas 12 episódios, junto com a notícia de que, dia 11 de maio, teremos uma grande revelação. Eles nos darão informações importantes sobre o futuro desta série animada. Embora não seja especificado o que será, podemos esperar um novo trailer da saga do Picli, ou talvez até mesmo um Taze, sobre a batalha de Baki contra Yujiro. A plataforma está trabalhando na próxima saga ao mesmo tempo, e isso é teorizado graças à mensagem que acompanha essa notícia que diz, o filho mais forte do mundo desafia o pai mais forte do mundo. A segunda fase de Baki e Hama está em produção. A luta de pai e filho mais forte do mundo está chegando. 11 de maio terá um anúncio importante. Como vemos nesta mensagem, Picli não é mencionado, e é feita referência ao confronto entre Baki e Yujiro, que se tornaria a saga depois da de Picli, o que faz pensar que, possivelmente toda essa demora na apresentação dessa nova saga, se deve ao fato da Netflix estar aproveitando todo esse tempo que teve, para trabalhar nas próximas duas sagas, e assim teremos toda a animação da história de Baki e Hama. Ó filho do Ogro, e se nos lembrarmos da saga dos Condenados à Morte, e do torneio Hightai, veremos que elas foram apresentadas com uma diferença de tempo muito curta. Então talvez veremos a mesma coisa. Agora com essas duas novas sagas, sem dúvida seria uma ótima notícia. Pois apesar do fato de que a saga Picli é uma das melhores de toda a história de Baki, a seguinte saga e o grande confronto do Yujiro contra o Baki, e considerado para muitos a melhor batalha da história, e o verdadeiro final esperado para esse novo arco, e que no dia 11 de maio, eu possa trazer uma boa notícia sobre este projeto a vocês.